Olá galera, meu bem-vindo aqui para mais um vídeo de hoje, se gostar de novo, pode ser nosso vídeo aqui nesse... Esse... Esse... Tá vendo? Vem cá. Gente, os vídeos que eu tô gravando agora, tá meio sem intro, por quê? Porque fica difícil de editar... Realmente eu tô, tipo, só gravando e postando editar nesse mundo inteiro, é tipo isso. Não estou com paciência para conseguir fazer tudo aqui, editar e vou dar um certo, porque os vídeos são muito bons hoje. Mas se vocês quiserem eu conheço, estou tudo bem. Nossa, por exemplo, fiz um baú aqui, porque não tá dando. Eu tô trabalhando com o baú das lãs corretes. Gente, eu tenho muita, muita lã. Muita mesmo. Muita mesmo. Muita mesmo. E desculpa se tá saindo sem intro, não tá dando pra editar mesmo, tipo teria que demorar Um século pra editar, isso aqui tá três episódios aqui pra eu não nascer, nadinha, nadinha Meu Deus, vocês fazem muita ruim, não dá, tá branquinha sem nada, vou usar mais Desculpa, sem querer, mas sem querer Come, come Não, tudo bem Tudo bem Deixei a cisão um pouquinho de lado porque ela tá enfiada num buraco, né Tipo, tem muita ovelha nisso Tipo, meu Deus, me ajuda Tinha uma que eu deixei ali pra trás, que era uma cinza escura E ela sumiu Caraca Mas tudo bem, não faz mal Caraca Tipo, uma hora que eu gostei dela foi, sumiu e aparece de novo aí Parece um luminário assim na tela Tipo, realmente é... Flores, coisas assim, eu vou deixar em outro baú Nossa, mano, eu preciso de fazer uns... sei lá quantos baús Que vai sair da terra Minha garganta agora deu uma falha bonita Maravilhosa Mas tudo bem Mano, é isso aqui que não cresce nunca Garante, o açúcar tá mais prestativo que você Não dá Vou voltar a fazer a casa Um... 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 O que é isso? Ah, não. O que é isso? O que é isso? E o que eu quero fazer hoje? Eu quero acabar essa casa porque não acaba nunca e todo episódio tá assim. Eu tô ficando com raiva. Eu ia acabar logo minha fazendinha de ovelha. Mas por culpa daquela plantação, não tá dando. Três, quatro episódios eu tô aí e não cresceu quase nada. Preciso de vocês, amigas. Coperem. E eu preciso minerar porque não dá pra acabar a casa desse jeito. Tá, isso aqui vai pra de comida. Aqui vai ser o de minério. Vou fazer um de madeira. Um de vidro. Esse aqui vai ser tipo pedra e minério, essas coisas assim. E aí... Que coisas aleatórias Madeira Vitra Romita Na casa é só baú, mano. E aí Então eu vou tentar fazer um vídeo curtinho, curtinho, jogando o Beauty Beta pra fazer intro. Ou seja, em sério, assim não vai ter intro. Por quê? Porque eu não quero que tenha intro. Puta, eu queria meu, mas tudo bem. Mas quando é tipo jogo, coisa assim, eu coloco, não faz mal. Então galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Esse foi o último vídeo do canal porque eu faço cinco por dia aproximadamente. Cinco, três ou um. Só o número ímpar. Às vezes dois, mas tudo bem. Então, galera, eu estou indo embora. Se você curtiu, deixa o like, por favor, se inscreve no canal se você não for inscrito. Valeu, falou, tchau.